E hoje a Casa do Artesão de Três Lagoas promove um festival de orquídeas, viu gente? Serão mais de 200 espécies de orquídeas de São Paulo. A Kelly Martins tem as informações pra gente agora. A exposição de orquídeas será realizada no dia 4 de junho, que é na sexta, e termina no sábado, no dia 5. A partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde na Casa do Artesão. E este evento faz parte do programa, do cronograma de festividades em aniversário de Três Lagoas, que completa 106 anos agora no mês de junho. Mas para dar mais detalhes, eu vou conversar agora com o diretor do Departamento de Cultura, o Ericksen Plesri, que está aqui ao meu lado. Ericksen, como é que vai funcionar o atendimento das pessoas que vão até a Casa do Artesão, até porque nós estamos em um momento de pandemia? Olá, todos estão convidados para a exposição de orquídeas, que acontece nos dias 4 e 5 de junho, em comemoração aos 106 anos de emancipação política administrativa de nossa querida Três Lagoas. Os protocolos e medidas de segurança já foram orientados pela vigilância sanitária, a entrada permitida somente com o uso da máscara, e também a utilização de álcool em gel e a limitação de até 4 pessoas por visitação. A Casa do Artesão é uma casa que vende produtos de artesanatos e vai estar recebendo o Orquidário Santa Ana de São Paulo, que é parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e a Casa do Artesão, que vai estar recebendo das mais variadas orquídeas e florando, inclusive, algumas orquídeas aí para todos os Três Lagoenses quiserem adquirir orquídeas, né? Tem pessoas que têm coleções, né? Então, aí fica o nosso convite para todos vocês visitarem a Casa do Artesão, dias 4 e 5, para a exposição de orquídeas. É só de forma presencial também, não vai haver vendo online? Somente na forma presencial, vai estar atendendo lá várias pessoas, né? Que estão atendendo a Casa do Artesão e vai estar recebendo nesses dois dias essa exposição de orquídeas e todos estão convidados para prestigiar este evento. A Casa do Artesão, ela chegou a ficar fechada por algum tempo, um período, justamente por conta da pandemia. Agora ela reabre com todos esses materiais produzidos aqui em Três Lagoas pelos artesãos. Isso, a Casa do Artesão, desde o início do ano, ela já se encontra aberta e nós estamos recebendo novos artesanatos para serem vendidos na Casa do Artesão. A gente pede para todos os artesãos de Três Lagoas e também aqueles filiados da ACLAMES, Associação de Artesanato de Três Lagoas, da Costa Leste, a nossa amiga presidente, a Kênia Farias, nós estendemos aí o convite para que todos os artesãos levem seus artesanatos para a Casa do Artesão, que já se encontra aberta para a realização das vendas aí e, é claro, a complementação da renda dos nossos artesãos de Três Lagoas. Além da Casa do Artesão, aqui no Departamento de Cultura, também há um espaço dedicado para eles. Aqui na Diretoria de Cultura, a sede da nossa diretoria, na antiga estação ferroviária, acontece a primeira exposição de artesanatos. São artesanatos inéditos que acontece aqui essa exposição. Ela iniciou no dia 1º e estende até o dia 6, que complementa também a programação do mês do aniversário da cidade. Então, todos estão convidados também para estar visitando aqui na sala de eventos aqui da antiga estação ferroviária para a exposição, a primeira exposição de artesanatos que tem umas variadas peças aqui inéditas para você apreciar e adquirir os seus artesanatos e presentear seus entes queridos, seus parentes e amigos. Vai ficar aberta nesse período em que é de ponto facultativo? Vai ficar aberta aqui, o atendimento é das 7h às 17h e vai estar atendendo todos os públicos aí que quiser prestigiar o evento aqui com todos os protocolos e medidas de segurança. Alex, eu agradeço pelas informações. Fica a dica aí, então, sobre a exposição de orquídeas na Casa do Artesão, que acontece nesse final de semana. Claro, com todas as medidas de biossegurança, é importante que essas medidas sejam mantidas pela população. Então, vamos lá.